Voltamos com o segundo bloco do Jornal da Câmara. No primeiro bloco, a gente tinha falado sobre a sessão especial que vai acontecer nesta quarta-feira, né? Já demos as informações pra você. Mas quem tem os detalhes é a repórter Michele Souza, que está lá no plenário com a vereadora que propõe essa sessão especial, que é a vereadora Elisa Virgínia. Michele, é isso? É isso mesmo, Rosângela. Aqui o plenário está prontinho para o início da sessão e a vereadora Elisa Virgínia já chegou. Ela que de tarde vai protagonizar e vai presidir a sessão especial para discutir o papel da representatividade feminina na sociedade. Bom dia, vereadora. Fala sobre a importância dessa sua sessão e quem está convidado para participar. Michele, Rosângela, bom dia. Bem, a sessão especial é para falar e discutir sobre a representatividade feminina. E quando eu digo feminina, é daquela mulher feminina que ela é tanto vereadora, como professora, como agente de saúde, como dona de casa, como mulher de oração, como líder, como influenciadora de outras mulheres e de outros homens, e dos homens, aliás. Então, assim, eu sempre senti falta de, por exemplo, um diploma que concedesse à mulher que representasse toda essa diversidade. Nós temos aqui um diploma para mulher, mas, assim, algumas mulheres talvez não se sentem muito representadas, porque é uma mulher feminista, uma mulher ativista, uma mulher que participou de sindicatos de aborto. Inclusive, eu recebi a cidadã de Nova Bezerra. Porém, o diploma mulher notável, que é uma comenda que eu estou instituindo na Câmara, é para toda aquela mulher que é empresária, que é dona de casa, que é mulher de oração, que é uma líder, que é uma pastora, que possa ser destacada e presenteada por essa Câmara. E essas pessoas foram convidadas secretários, foram convidadas várias mulheres? Foram convidadas secretárias. Nós temos cinco secretárias na gestão, mulheres. Temos os distritos sanitários, são administrados por mulheres. As UPAs, todas as cinco UPAs de João Pessoa são mulheres. A diretora do Hospital Santo Isabel é mulher. Então, assim, todas essas mulheres eu quero aqui para homenagear, fora as mulheres de oração, as mulheres das igrejas pastoras que estarão aqui fazendo uma grande festa da mulher pessoense. Obrigada, vereadora Elisa. Vale lembrar que a sessão especial começa às 14 horas e qualquer mulher ou homem que queira vir participar, o plenário é a Casa do Povo, está aberto. É com você, Rosângela.